Esses momentos de não-mente condicionada, esses momentos de verdadeira liberdade do espírito humano são os movimentos da graça, que traz graça para tudo aquilo que já não estava tendo mais graça. Só que, dependendo da maneira que você olha para isso, isso se mostra uma desgraça. Porque depois que você vivencia isso, realmente o estado de ser, quando ele volta para a identificação com essa mente condicionada, fica desesperador. E aí essa mente condicionada, ela retém na memória esse momento, não o momento inteiro, ela tem só um resquício dessa vivência, que não pode ser captada com a completude da mente. E aí ela fica num estado de angústia muito grande, porque aí ela fica mensurando toda a atividade presente para tentar trazer novamente esse estado de abertura da não-mente. Então tem que estar muito atento para que essa experiência, essa amostra grátis do estado incondicionado do ser que somos, não venha a se transformar numa trave de tropeço que nos mantém dentro dessa prisão do tempo psicológico, que nos mantém lá no passado, ou numa memória eufórica de um estado de não-mente, ou mesmo na memória terrível dos momentos de angústia, de insatisfação, de descontentamento. Precisa estar muito atento a isso. Em outras palavras, quem me libertará das minhas culpas do passado e das lembranças dos meus estados de bem-aventurança. Um outro momento muito interessante que acaba ocorrendo nesse processo é que quanto mais você vai ficando atento ao mecanismo da mente e das emoções, mais você começa a perceber os impulsos emotivos reativos a qual a mente e as emoções estão condicionadas. Então, antigamente, por não ter essa observação, a gente acabava se identificando de forma inconsciente e inconsequente aos apelos desses impulsos emotivos e reativos, o que alimentava toda forma de contradição e de conflito, tanto interno como externo. Agora, com essa observação, não ocorre mais a identificação com esses impulsos emotivos e reativos que agora estão se fazendo cada vez mais conscientes. Então, o que acontece? Ocorre aí um vazio. Um vazio que a mente e as emoções não estão acostumadas a estar sensíveis a eles. Então, isso soa muito parecido com uma síndrome de abstinência de um padrão obsessivo compulsivo qualquer que você tinha no externo. Só que agora essa síndrome de abstinência é referente ao impulso reativo. Então, a gente não tem mais aquela ação insana, inconsciente e inconsequente. Mas, no entanto, ainda não tem a ação libertária, integrativa, lúcida, assertiva, amorosa, que produz um estado harmônico, tanto interno como externo. Então, aqui é um momento que você se vê extremamente incomodado, porque você não sabe o que fazer diante dessas situações. E o vazio fica muito grande. Mas é um vazio fecundo e que não pode ser abortado com qualquer forma de preenchimento que é sugestionável por essa mente que vive no conhecido. Algo desconhecido precisa se apresentar aí. E é aqui que eu vejo os mais fracos, eles acabam mijando para trás, não aguentam isso. Corre para alguma forma de preenchimento. Mesmo a mente avisando, no momento que está fazendo uso daquele objeto para preenchimento, que aquilo não vai preencher. Mas a força do vazio é tão grande, tão desesperadora, que muitas vezes acaba sucumbindo por alguma forma ilusória de preenchimento. No entanto, viu, Confrade, o que a gente vem percebendo aqui, cada vez mais claro, é que é como uma arrebentação. Essa coisa de você ficar com essa síndrome de abstinência do impulso emotivo reativo, de você ficar com esse vazio provocado pela não reação emotiva, é como uma arrebentação do mar, né? Para você passar as primeiras ondas é muito difícil, não raro. As ondas levam a gente, a gente cai, bebe água para caramba, certo? Ou aí, se não for sério, já fica com medo, volta para a areia, né? Volta para o conhecido, volta para a segurança. Agora, se você está afim mesmo de dar uma... desfrutar da calmaria do mar, você continua no movimento. E aí vai ficando cada vez mais fácil, porque você vai percebendo que é possível sim não reagir ao impulso, só ficar observando esse impulso que perde para você narcotizar esse mal-estar, essa sensação forte do vazio, que perde por qualquer coisa, faça qualquer coisa, mas não fique parado, faça alguma coisa, não fique observando. A gente vai percebendo, e eu falo para você, talvez você já tenha essa vivência também, tem momentos que você começa a dar risada sozinho, das coisas que ficam passando, das coisas que ficam pedindo, e é muito gostoso você perceber que, poxa, isso não está tendo mais o poder de me governar, ao contrário, isso está me dando condições de compreender cada vez melhor a ilusão desse mecanismo que me impediu de viver com plenitude e que me causou uma enorme fonte de frustrações, de angústias, de confusões, de conflitos pessoais e interpessoais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL